Ai, eu fiz um monte de vídeo e não tava gravando, que inferno! Mas amiga, você tem condições de pagar a faculdade de medicina à vista. A pessoa que tem condições de pagar a faculdade de medicina à vista, pode ou não pode fazer uma faculdade pública? Hã? Olá, moleques do meu coração. Gente, tudo bem? Ah, não, mano. Gente, minha mãe começou a ver TikTok aqui. Mas enfim, isso aqui é pra ser muito sério. Enfim, eu tô dirigindo, não sei se vai dar tontura em vocês. Qualquer coisa, vocês me desculpam. Gente, isso é menor. Você entendeu, mano? Tô falando cansada, dormi mó mal. Como que eu vou fazer isso aqui virar um vídeo sério, véi? O que eu quero falar hoje? Meu Deus do céu. São Paulo, essa menina de São Paulo. Eu acho que São Paulo, ela tem uns 13 anos. Por que que todo mundo não vai, meu, véi, mom, véi? Eu só chamasse minha mãe de véia, ela me virava um tapa. Não, tapa não, mas ela ia dizer. Não me chama disso. Nem que fosse uma expressão, né? É sobre um vídeo que eu fiz. Eu fiz falando sobre o Enem. E que eu tenho medo, porque eu quero medicina. Medicina, mesmo numa faculdade privada, é uma coisa super disputada. E numa pública também. E eu tenho interesse em fazer uma pública. Tá, vamos falar sobre isso? Vamos acabar de assistir o vídeo dela? Vamos assistir um outro vídeo de uma outra menina? E eu quero falar um pouco sobre essa coisa. Porque a menina recebeu um hate muito grande por falar que queria fazer faculdade pública. Corê, corê, tudo bom com você? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fiz Que É Fins. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa polêmica envolvendo Liz Macedo. Que é uma TikToker, eu acho. Super famosa, super conhecida. Mas ela é uma geração bem mais jovem que a minha. Ela tem acho que 13, 14 anos. Enfim, talvez duas gerações depois de mim. Ela, pelo que dizem, tem bastante dinheiro. Que a família é ok. De classe média, acho que alta. Sei lá, ricos. Não sei, detalhes. Só sei que sim, tem uma vida boa. Com luxos, com grifes. E falou que queria fazer uma universidade pública de medicina. E foi meio que cancelada. O que eu, particularmente, acho um pouco estranho. Eu vou escutar esse pronunciamento dela. Que eu ainda não escutei. Vai, tipo, meio que um react com vocês. E vou trazer um outro vídeo falando sobre o caso também. Mas amiga, você tem condições de pagar a faculdade de medicina à vista. Gente, eu de verdade queria saber o porquê que vocês acham que eu tenho tanto dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu sei que eu sou privilegiada. Eu sei que eu tenho condições que grande parte da população não tem. E eu sou muito grata aos meus pais por isso. Porque eu sei que é fruto do esforço deles. Meus pais não são ricos de berço. Bem ao contrário. Minha mãe era de comunidade. E eu fico muito feliz por tudo que ela construiu. E o lugar que ela está agora. E mesmo eu tendo condições boas, hoje em dia... Gente, vamos pensar quanto custa uma faculdade de medicina. Eu só quero fazer um... Pontuar aqui o que ela fala, né? Ah, eu sei que eu sou privilegiada. Eu sei dos privilégios que eu tenho. Ahn... Isso não é só sobre ela. É sobre todos nós. A gente nunca sabe exatamente os privilégios que a gente tem. Ou muitas vezes a gente não entende os privilégios que a gente tem. Até experienciarmos outras formas de vida. Outras maneiras. Conhecer outros grupos. É... Enfim. Eu também sou uma pessoa que eu me considero privilegiada. Sei de privilégios que tenho que outras pessoas não têm. É verdade, eu sei. Mas eu acho que eu só entendo de verdade mesmo muitos dos privilégios que eu tenho quando eu estou em outras realidades totalmente diferentes da minha. Porque enquanto eu estou inserida na minha bolha, falando pra minha bolha, convivendo com a minha bolha, sem de fato vivenciar outras formas, A gente nunca sabe, né? Os privilégios que a gente tem. Porque muitas vezes a gente pensa em... A gente não tem noção de todos os detalhes da nossa vida. Tudo que é um privilégio. Tipo assim, dar uma descarga com água limpa, digamos, né? Enfim, potável, que não deveria ser, mas ok. É um privilégio. Tu ter uma água encanada é um privilégio. Comer é um privilégio. Tu poder ficar deitada numa cama confortável, vendo um seriado é um privilégio. São tantos mini, micro privilégios que a gente nem imagina ter uma porta dentro de casa que feche. Muitas vezes é um privilégio, sabe? Todo mês tu ter um dinheirinho é privilégio. Então assim, eu tenho privilégio. Talvez outras pessoas que tenham menos privilégio do que eu vão ter mais privilégios que outras pessoas. E assim vai. Eu só queria fazer uma reflexão sobre a gente nunca de verdade entender os nossos privilégios. Porque a gente vive numa bolha. E se a gente fala assim, eu entendo todos os meus privilégios, é mentira. Porque a gente nunca vai conseguir entender todos os nossos privilégios. Falei, falei, acho que é isso. Vamos continuar. Mas não é nada sobre elas. Sobre uma reflexão minha pensando sobre privilégios. 10 mil de mensalidade. 10 mil por mês. Gente, dinheiro não nasce em árvore. Tudo bom que o dinheiro é papel. Mas não tá nascendo em árvore. O dinheiro não tá brotando assim tão fácil. Eu tô aqui trabalhando com a internet. Eu tô ganhando um dinheirinho. Mas eu ainda não sou a Jade Picon. Eu ainda não sou a Nova Virgínia, gente. Mas um dia eu ainda serei. Anotem. Eu espero, né? Deus. Me ouça, por favor. Enfim. Eu tava fazendo aqui uns cálculos com a minha mãe. É... Uma faculdade de medicina. Um ano. Só um outro pause. Eu não entendo esse rolê do cinto. Tipo assim, ela tá usando cinto errado, né? Pelo que eu acho. E não é só ela. Eu vejo vários programas de televisão americano, assim. E todo mundo usa o cinto assim, gente. É normal as pessoas usarem o cinto assim? Deixa aqui nos comentários. Vamos jogar uma mensalidade de 10 mil? Daria 120 mil. E aí, os seis anos da faculdade dariam mais de 700 mil. Gente, 700 mil é o preço de dois apartamentos. Tipo assim, é realmente muito dinheiro. Sem contar que, mesmo sendo uma faculdade privada, é uma faculdade super difícil de passar. Mas as faculdades públicas são as melhores. Eu realmente tenho interesse em ter uma pública, porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Então é um negócio que eu... Sempre foi a minha única obrigação. Então, tipo, pra mim, ou eu faço o melhor possível, ou eu nem faço. Eu tenho... Ou é 8 ou é 80. Ou você vai ser uma super médica, ou você não vai ser uma médica medíocre. É isso. Tipo assim, eu quero ter a melhor formação do mundo. Os melhores cursos possíveis. E eu tenho condições de fazer isso. Só que a faculdade, eu tenho interesse em fazer uma faculdade pública. Mas enfim, gente. Eu ainda não tô milionária. Eu não tenho condições de pagar a faculdade de medicina à vista ainda. Mas quem sabe um dia, né? Deus tá nas suas mãos, meu amor. E nas minhas também, né? Que Deus não vai me dar dinheiro assim, caindo do céu. Vem o FRJ, por favor. Eu quero fazer a do Rio de Janeiro, gente. É sonho de vida. Tipo, morar lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tipo assim, eu sonho com isso. E mesmo sendo uma faculdade pública, gente, eu ainda vou ter que gastar muita coisa. Imagina ter que gastar, tipo, a mensalidade, mas todo o resto. Porque tem livro, tem... Não é que nem o Odonto, que tem que comprar um monte de coisa, né? Não, mas precisa de alguns equipamentos. Então, por exemplo, se eu quero no Rio de Janeiro, por exemplo... Tem que comprar coisas. Eu não posso ter... Talvez eu não tenha o custo da faculdade. Mas eu vou ter custos... O que eu vou ter? Tipo, a moradia. Sim, tem bastante custo, né? Isso era até uma coisa que eu tava conversando outro dia. Tem estágio remunerado, né? Que tu pode fazer quando tu tá na faculdade. Que tu tem aqueles lugares, tipo, CEE, enfim... Que tu pode te colocar teu currículo. E aí as empresas contratam estágios remunerados. E tu vai fazer estágio nesses locais. Só que na Federal, aqui da minha cidade, tu só pode fazer estágio a partir do quarto semestre. Primeiro, segundo, terceiro semestre, tu não pode fazer estágio. Mesmo que não seja obrigatório. Mesmo que seja um estágio simples remunerado. Tipo, estágio de trabalho. Eles não autorizam. Só que aí uma pessoa que fica um ano e meio, ou ela vai trabalhar na ilegalidade. Ou ela vai ter a sorte de conseguir CLT. Ou ela não vai trabalhar e vai depender dos outros porque a universidade não libera. Sendo que universidades particulares liberam esse tipo de estágio desde o primeiro semestre. Tá? Eu vou ler alguns comentários que as pessoas deixaram no vídeo dela aqui. Mas, vamos falar da Insider antes dos comentários e antes do próximo vídeo que eu vou falar. Porque estamos na Cyber Monday e Last Call de Black Insider. Então, estamos na última chamada da Black Insider com muitos descontos. O meu cupom é FISCAEAFINS15 no site da InsiderStore.com.br ou Insider.closing no exterior. Para descontos cumulativos. Nesta opção agora que estamos nos últimos dias, tá bom? E temos a Cyber Monday também com muitas promoções. Então, corre agora, aproveita. Produtos esgotando. Tech T-shirt. Agora a Insider tem camisa, tem as bermudas, as calças. Tem muita coisa incrível na Insider. A Insider é tecnologia. Peças de qualidade, versáteis. Que são duráveis. Nada melhor do que peças duráveis. Então, já corre na InsiderStore.com.br. E usa o meu cupom FISCAEAFINS15. Agora eu queria ler um pouquinho dos comentários nesse vídeo dela. Aí o pessoal começa assim. Agora pausa para ela comprando óculos da Prada. Você consegue pagar sim. A questão é que aí tu tira a vaga de quem realmente não tem condições de pagar. Cara, isso aqui... Eu vou até ver o que as pessoas responderam aqui. Ela disputa em ampla concorrência, não com pessoas de escola pública. Agora as cotas também concorrem na ampla. E bem mais ricas que ela. Até porque mesmo que o pai dela ganhasse 15 mil, ia ficar difícil a mensalidade. É ilusão achar que no Enem a pessoa tá tirando a vaga de quem realmente precisa. Porque o número de pessoas que realmente precisam versus o número de pessoas que tem muita grana que se inscrevem no Enem, justamente porque as pessoas já partem de uma corrida desigual. Eu vou até ler mais uns comentários. Sou fã, mas não é 10 mil e você conseguiria pagar. É mais de 10 mil. Aqui na minha cidade, universidade... Uma cidade pequena. Universidade que nem é tão... Tchê-tchê-tchê das particulares é 12 mil. Nos primeiros semestres. Depois só sobe. Então é muito mais que 10 mil a faculdade. Por que tem tanta gente se incomodando? As pessoas têm uma distorção muito grande sobre quanto é 10 mil reais por mês. Fora os materiais. Pausa para ela comprando algo caro. Ai, Mona, então tá... Vamos falar uma coisa. Os cursos de medicina no Brasil, eles não são, gente, de forma nenhuma para pessoas pobres. Claro que existem pessoas que não têm condições reais. Mas, cara, essas pessoas, a maioria que passa em medicina, a maioria, tá? Não tô falando todas, calma. Em universidade pública, eles fizeram cursinhos caríssimos. Eles estudaram em locais bons. Não tô falando que é só particular, porque tem muita gente que vem de escola pública. Por exemplo, eu estudei no IFE. Escola técnica, CFET, enfim, IFE, que vocês conhecem. Tem um monte de amigo meu que se formou em medicina em federal, porque veio do IFE, porque o ensino é super forte. Agora, tu dizer que ela tá tirando a vaga de quem precisa, eu já acho que é uma extrapolação bem grande, porque é injusta essa concorrência. É injusta. E eu vou falar uma coisa, porque ela tem dinheiro, ela tem que fazer uma particular. Não, eu não concordo com isso. Todo mundo tá pagando imposto. Vamos botar assim, deveria. Os pais dela devem estar pagando imposto. O imposto que a gente paga, ele é destinado, em boa parte, pra faculdade. Então, a faculdade pública, ela não é grátis, porque tem gente pagando o imposto da faculdade pública, pra que a faculdade pública aconteça. Então, na verdade, a luta não seria, ai, faça uma privada contra essa menina. A luta deveria ser para o governo investir mais nas faculdades, ter menos corrupção, melhor distribuição de renda, a taxação de impostos equivalente a valores que tu ganha. Eu morava no Japão. No Japão, quem ganha menos, paga menos de imposto. Quem ganha mais, paga mais. Aqui no Brasil, todo mundo paga a mesma coisa. É justo? Não acho justo. Por que? Tu tem um milionário, um bilionário, que tá pagando a mesma coisa que uma pessoa que tá ganhando salário mínimo. Então, enfim, a luta não tem que ser contra uma pessoa, contra um CPF. Ai, o CPF, Liz Macedo, que deveria fazer uma pública, porque tem gente no Brasil que precisa fazer universidade e, supostamente, ela tem que pagar. A luta deveria ser, cadê os políticos eleitos que não estão fazendo o que devem fazer? Por que a gente não tem mais vagas na medicina, nas federais? Por que a gente não tem melhor infraestrutura em todas as universidades? Então, assim, é ridículo tu falar que a pessoa tá tirando a vaga de alguém, quando, na verdade, essa pessoa tá ali querendo fazer o dela que nem todas as outras. Se a menina for lá estudar e passar, porque ela passou, ela vai estudar. Eu não vejo isso como um erro. O erro que eu vejo, sim, é a gente tá ok, porque a gente não se manifesta tanto, eu não vejo tantas manifestações em relação a contra-político. Em quem é que tu votou, meu? Na última eleição, vamos cobrar. Eu vou lá e mando DM, marco, faço coisas. Quando eu voto em alguém, essa pessoa não tá tomando uma atitude. Talvez a pessoa não me leia. Não, não me lê. Mas eu tô lá, porque votei. E agora eu quero que esse bendito dessa pessoa faça o que prometeu fazer, sabe? Isso que eu nem vou entrar na história do governo, mas enfim. Porque o canal não deveria ser sobre política, mas é impossível ciência não ser sobre política, né? Ciência não é a política. E assim, sobre ampla concorrência. Ah, mas ela não disputa a vaga com quem é de escola pública. Todas as pessoas disputam ampla concorrência. Então eu disputo com todo mundo. Só que existe uma cota para pessoas, por exemplo, negras, pardos, indígenas, escola pública. Então aquelas pessoas disputam a ampla concorrência, mas também tem as cotas. Mas se a pessoa, vamos supor, uma pessoa negra, tá? Foi lá e tirou primeiro lugar no Enem lá da sua universidade, tirou uma pontuação. Ela pode entrar na ampla concorrência, ela não precisa entrar nas cotas. Ela tem essa opção. Então as pessoas que estão dizendo que ela não concorre com pessoas de escola pública, não entende. Porque na verdade a pessoa da escola pública vai concorrer com todo mundo. E aí tu tem as cotas. Mas enfim, sabe? Eu acho tão estranho uma pessoa ser cancelada por querer estudar, por querer fazer. É que as pessoas, elas perdem a noção e elas mesmas não fazem porra nenhuma. Eu fiz o vídeo, aquela vez o vídeo da escola, contando aqui da escola e tal. E aí várias pessoas. Ah, é muito legal o projeto, mas quantas vagas gratuitas tu tem? Ah, mas qual a porcentagem de bolsa? Ah, mas não sei o quê. Ai, o que adianta fazer isso pra quem pode pagar? O que adianta fazer isso só nos primeiros anos? Cara, que merda tu fez da tua vida? Quando tu levantou a bunda da cadeira, essa tua bunda caída, mole, pra fazer alguma coisa da tua vida. Aí quando alguém faz, a pessoa quer o quê? Ai, mais isso, mais aquilo. Mas de onde é que tá saindo o dinheiro? O dinheiro tá saindo do público? Vão cobrar do Ministério da Educação. Vão cobrar dos políticos todas as coisas que vocês querem. Agora, a gente monta um projeto super legal. Pensa, sim, em bolsas. Pensa em várias questões. Mas a gente não tem obrigação de fazer isso. A gente não tem obrigação de ser uma escola pública. Porque é uma escola pública quem tem obrigação de fazer o governo. Se tá uma grande de uma porcaria, de uma merda o nosso ensino, como muitas vezes está, poucas escolas se salvam. A gente tem que cobrar de quem? De político, mais uma vez. Assim como, por que as pessoas de escola pública não conseguem passar no Enem de primeira sem fazer um curso, tirando pequenas exceções? Porque o ensino está sucateado com muitos alunos, poucos professores, poucos recursos, pouco dinheiro. Mas isso é culpa da Liz Macedo? Mas isso é culpa da Bibi que decidiu ter uma escola, abriu uma escola? Não! Isso é culpa do governo, caramba, que não está fazendo o que tem que fazer. Enquanto os caras estão lá no Senado, sei lá, no Congresso, ganhando 30, 40, 50 mil sem fazer porra nenhuma com cartão corporativo. Aí você vai culpar quem? Uma pessoa que tá fazendo dela? Não! Vai e reclama dos políticos. As pessoas, elas perdem a noção, às vezes, das coisas, sabe? É o mesmo que falar, agora você não pode fazer uma pública porque você tem condições. Assim, eu tinha separado um outro vídeo de uma outra menina que falou sobre o caso, mas acho que eu nem vou. Só que eu falei, já tá dando aqui 20 minutos de material bruto. E eu acho assim, vamos raciocinar um pouquinho sobre o que faz sentido, sobre o que não faz sentido? Eu quero convidar vocês pra uma reflexão, uma discussão aqui nos comentários, claro, de forma educada. E assim, pessoa... Bota aquela frase bem clickbait aí, ô editor. Rico pode estudar em escola pública? Caso Liz Macedo. Porque assim, eu acho que se a pessoa passou, estudou, foi lá e fez o dela, tudo bem. Eu acho certo o modo que o sistema tá feito? Não acho. Eu acho certo que a maioria das pessoas que cursem... Porque assim, cara, na federal, e tem mais aquilo. Quando eu fazia física na federal, eu sou regressa de federal, duas federais, mestrado e na graduação. Tu tem que pagar um monte de coisa. É ônibus, é comida, é um monte de coisa. Tá certo que eles ofertam em algumas universidades, na FURG lá, casa pra quem não tem condições, o RU gratuito, passagem de ônibus. Mas, meu, os meus amigos moravam em algumas casas universitárias. Era tipo assim, 10 pessoas numa casa, tipo, 4 por quarto, 5 por quarto. Sabe, às vezes a pessoa precisa de saúde mental, precisa de um aconchego num espaço maior. Tá, ela se submeteu a isso porque ela precisa e tal. Ok, é legal a universidade ofertar também. A gente não pode reclamar de tudo, né? Porque algumas universidades nem isso ofertam. Mas, também assim, poxa, é uma condição difícil também da pessoa, sabe? Aí vai comprar livro, aí o curso de física, por exemplo, é manhã e tarde, a pessoa não consegue trabalhar. A medicina também, manhã, tarde e noite, pra quem faz plantão e tal. A pessoa não consegue trabalhar, só faz o curso. Então, não é só sobre ter a mensalidade, é sobre ter a mensalidade, o dinheiro pra comer, o transporte, é o lazer, é roupa, é livro, é material, é aquela xerocada que tem que chamar de xerox. Pagar a formatura, porque até quem é da pública paga a formatura e não é barato. Tá, eles fazem lá os pacotes de formatura da medicina. Tu tem que pagar uma babinha por mês, durante todo o curso. Então, assim, são vários gastos. Se tu botar na ponta do papel, isso aí se vai. Como eu falei, no primeiro semestre da universidade particular que tem na minha cidade com medicina, é 12 mil. Só que o negócio sobe pra 15, pra 20. Aí tu bota 12 mil mais aluguel, lá, 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 lá. Tu tá mais 5, 6 mil, sabe? Então, assim, eu não sei, sabe? Eu acho que a gente não tem que criticar um CPF. A gente tem que criticar, nesse caso, o governo. Os políticos, deputado, como é que é o Ministério da Educação, MEC, toda essa organização, sabe? Eu posso estar errada. Vocês podem falar assim, nossa, Bibi, nada a ver, tá viajando. Tá bom. Se eu tô viajando, coloca aí nos comentários que a gente faz um outro vídeo desviajando a minha viagem. Mas, assim, eu acho que se a universidade pública é pra todos, é pra todos. Se a escola pública é pra todos, é pra todos. Infelizmente, a gente, não existe isso de meritocracia. Não existe meritocracia quando a corrida é desleal. É que nem tu botar uma luta entre um cara de 2 metros e 200 quilos e um bebê de um ano e meio. É desleal essa luta. O cara vai esmagar o pobre do bebezinho, que não vai ter nem chance, vai dar assim, ah. Então, é tipo isso, sabe? Se tu tem um cursinho, se tu tem um monte de coisa, tu passou lá. Mas não é só a meritocracia que vai fazer a outra pessoa passar. Essas são todas as condições que tu precisa ter. É todo o contexto onde tu tá inserido que vai te proporcionar, vai te propiciar, passar nessa universidade. Acho que era isso que eu tinha pra falar hoje. Insider Store.com.br, Fiz que é a Fins 15, porque esse canal, gente, eu vou falar sério com vocês. Quem assistiu até aqui vai assistir esse finalzinho. O canal só continua porque eu tenho apoio, não só da Insider, mas principalmente da Insider e de outras empresas que me buscam. No dia que esse pessoal não me buscar mais, o canal não vai mais existir. O meu editor tá sabendo, eu sou bem honesta com tudo isso, porque eu também preciso pagar o editor, porque eu também preciso, às vezes, arrumar equipamento, colocar luz, coisas que são importantes aqui pro canal. As coisas não acontecem de graça, né? Não é tudo, ah, é de graça, ela foi ali. Então, assim, apoiem. Se puder apoiar, apoie sendo um membro, apoie comprando na Insider com o meu cupom Fins, que é Fins 15. Lá no meu Instagram, Bibibailas, apoia com todas as marcas que trabalham comigo, porque é realmente muito importante, tá? Estamos chegando ao fim de 2024, vamos ter mais vídeos aí esse mês e acho que alguns mês que vem. Beijo pra vocês, like, se inscreve e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho